Aqui é a Lona Cultural Municipal Renato Russo, da Ilha do Governador. Nós tivemos 4, 5 anos sem cinema algum aqui na ilha. Nunca tivemos nenhum teatro. E agora há pouco tempo que nós tivemos a construção da Lona Cultural, essa lona foi abandonada, não sendo nem utilizada nem mesmo há alguns meses. Nós temos aqui uma praça muito bem localizada, próxima a comunidades carentes, a população que necessita de fato da cultura popular, da cultura chegar a essa sociedade, essa parte da sociedade e que infelizmente não é investido. Com certeza a ilha e a sua população quer a cultura, busca a cultura, mas não tem, não tem essa opção. O incentivo aos produtores culturais e a produção de cultura espontânea da sociedade faz com que a comunidade tenha uma nova perspectiva para sonhar. Eu acredito no Freixo porque eu acredito no discurso dele de coragem, de diálogo, de usar a sociedade como plataforma de mudança. Eu acredito no Freixo porque, pelo que eu estou vendo, ele tem essa capacidade de reciclar o olhar. Eu espero muito que artistas tenham um tratamento que a arte merece, que a cultura merece. Essas não são histórias isoladas. 87% dos nossos equipamentos de cultura estão nas áreas mais ricas da cidade. No nosso governo, vamos democratizar a cultura e garantir um orçamento melhor. Vamos resgatar o projeto das lonas culturais e dos pontos de cultura. Para a gente, educação e cultura caminham juntas. Eu sou Marcelo Mendes, grafiteiro e artista gráfico e fecho com o Marcelo Freixo 50. Eu fecho com o Marcelo Freixo porque ele fez a lei que reconhece o funk como cultura. Eu fico com o Marcelo Freixo 50. Eu sou carioca e fecho com o Marcelo Freixo.